Tava sentado no coxo pondo corda na viola Quando baixou uma bola enorme e resplandecente Eu fiquei tão assustado que a viola até caiu Quando de dentro surgiu um sujeito repelente Fez uma baita careta que eu julguei ser um sorriso E disse não é preciso que se assuste boa gente Tem um grande desafio no espaço sideral e o rei mandou-lhe buscar Por ser um bom concorrente Joguei meu chapéu pra nuca e já fiquei meio atrevido Olhei pro desconhecido já o achei atraente Pois falou em desafio meu coração sapateia E a coisa que é mais fia pra mim já fica decente Peguei as gordas e o pinho Pulei pra dentro do disco E falei para o nanico toque essa coisa pra frente Vou mostrar como se quebra o violero marciano Enquanto isso vai voando Eu adianto o expediente Acabei de pôr as cordas e o trem já foi pousando Eu já disse afinando e saldei aquela gente Na base do recortado cumprimentei o chefão Cantando pra multidão conquistei o ambiente Começou o tal torneio Só vi viola de nindo Foi cantando e foi saindo Quem não aguentava o batente Ficou pra me combater Só o campeão de Marte Tive que usar muita arte Pra não perder pro cliente Cantei dois dias seguidos Com o caboclo me acuando Mas acabei me safando E saindo pra tangente Numa moda de abateira Acabei com o indivíduo Cantei mais alguns corridos Emboladas e repentes Dei uns versos de lambuja E passei a mão na taça Eles não acharam graça Mas eu saí sorridente Saí no rumo da terra Como sempre vencedor Não que eu seja um falador Mas sou forte realmente A nave voltou pro espaço Levando um recado meu É que eu lembrei de uma moda Que o carreirinho escreviu Diga pro campeão Quem falou fui eu Gato de tristor Ainda não nasci Querida campeão Para quebra eu Que o carreirinho Que o carreirinho Que o carreirinho É que eu lembrei de uma moda